E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word. Resolvi fazer mais um vídeo de desempenho da GPU gráfica, habilitando outras coisas aqui. No vídeo anterior, o V5 eu disse que tinha habilitado lá no drive da NVIDIA. Eu vou habilitar ele aqui. Eu só não me lembro se eu desabilitei lá no drive da NVIDIA, mas não tem problema não. Essas duas funções aqui, que é o SSLR e o SSAO, eu desabilito que nesse momento aqui não tem função nenhuma para mim. Estamos em 4K, 16x9, coisas que consomem muito aqui o Vizelir Ranger. Eu já vou jogar ele lá para o extremo, até bom que eu já faça outro teste aqui. O gráfico, isso aqui eu acho que não altera muita coisa, mas vamos jogar lá para o extremo. Deixa eu ver o que eu posso mudar mais aqui. Aqui já está no máximo, 16. Esse aqui, esse aqui é as nuvens, né? Não, não, esse aqui é efeito de chuva. Vamos tirar esse aqui. Eu vou fazer outro vídeo só sobre esse aqui, apesar de não há necessidade. E vou dar um OK aqui. A princípio ele vai dar uma piscada na tela. Espera aí. Beleza, beleza. Deixa eu ver se ele aplicou aqui. Beleza, está tudo OK. Então é o seguinte, eu vou fazer outro vídeo, só que eu não vou cumprir toda a missão não. Só vou carregar lá para vocês verem a taxa de desempenho. Eu vou ativar o Afterburner ali para ver como é que ele fica. Então, baseado nesse setup aqui que vocês estão vendo aqui, vamos ver como é que ele vai ficar lá. E a nossa missão é a mesma missão de antes. Por isso, acompanhe aí. Beleza, beleza. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha lá a configuração de quadro. Mesmo com aquelas habilidades habilitadas lá que eu mostrei no comecinho do vídeo aí, é isso aqui que dá para mostrar quando está fora. Vamos dar uma abertura aqui. Nossa senhora, esse som é lindo demais. Vamos descer aqui para a área verde. Olha lá, cai, né? Até chegar nele. Vai afastando. E sobe. Beleza? A cara do mancebo. Bora lá. Vou dar uma panorâmica. O que era para eu ter feito isso no vídeo anterior e não fiz. Espera aí. Cadê o sol? Cadê o sol? Cadê o sol? Cadê o sol? Ali, olha. Vamos descer aqui. É lógico que cai, né? Teste de desempenho, pessoal. Olha os carrinhos aí. É de manhã, né? Estão com o farol ligado. Bora lá. Vamos desligar o retrovisor para ver quanto que a gente consegue. Não mudou nada. Olha. Um para lá, um para cá. Para mim, faz diferença nenhuma. Deixa ele ligado, filho. Só decolar ali. E a gente se encerra o vídeo, pessoal. Teste de desempenho. Tem que regular o... Tem que regular o... A manete aqui, filho. Tem que estar segurando com o pé. É, tem que fazer milagre aqui. Espera aí. Beleza. Eu não vou cumprir toda a missão, não, pessoal. Só para ver. Baseado naquela configuração que eu mostrei no começo do vídeo aí. Cai. Cai, com certeza cai, né? E com certeza, se você voar com mais gente aqui, vai cair mais ainda. Se você tiver mais objetos se movimentando... Espera aí. Só subir ali para ver. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Não pode perder a oportunidade, não. Toda vez que estiver na cabeceira da pista, acelera. Olha lá o retrovisor. Deixa eu tentar um negócio aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. É isso aí Mapa da Síria fazendo mais um teste De desempenho No começo do vídeo eu mostrei a configuração É que negócio Tem de ver o começo do vídeo Tá bem Vou mostrar no final do vídeo Deu pra pegar aí? Dá uma olhada lá fora É isso aí Mapa da Síria O terror do DCS A sombra da luz carregando A temperatura foi pra 70 É a média dessa placa Num ambiente normal O processador tá subindo bastante O processador nem trabalha aqui Só a placa que trabalha Aí perto da água É isso aí Deixa eu mostrar Peraí, o que é isso? Ah, o sol O sol sendo tampado pela asa Olha, tem alguém mais Tem alguém mais aqui no céu voando O que é isso? O que é que tá fazendo sombra pra mim? Ai, ai, ai Imagina você tá voando Você tá de boa aqui, né? De repente você vê uma sombra Aparecer no seu ombro direito Falei O que é isso, Jesus? Rapaz Teve uma vez que eu tava com a 10 Eu assustei, velho Aí eu tava procurando Eu acho que era um tangoça no solo Tá Mó apreensão E eu inclinei a asa De repente Eu vi uma sombra no meu ombro direito Falei Jesus do céu O que é que é isso? Sabe o que é que era? A asa O sol É A asa tampando o sol Falei Jesus do céu Peraí Deixa eu mostrar lá pra vocês A configuração, pessoal Peraí 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 Esse aqui é o principal, né? Essa aqui é a configuração Que eu tô usando Pra esse preset aqui Deu pra pegar aí, pessoal? Eu vou ver se eu faço um vídeo Aquele vídeo Do efeito de água No canopi Aquele ali pra mim Não acho necessário Fazer aqui lá, não Viu? Pelo seguinte Aquele efeito ali Pra quem não sabe Ele só acontece Pra quem tá dentro da aeronave Pra quem tá de fora Não vê E quando você vê Aquela chuva batendo na aeronave Eu já até fiz um vídeo Sobre isso Nossa senhora É uma vergonha danada Eu não consigo engolir Aquele trem Se pelo menos Tivesse um efeito Mais ou menos Tabajara Da aeronave Sendo manhada O solo Até eu acredito Que não precisa Imagina você voando Num mapa desse tamanho E ter efeito De água Caindo no solo Eu acho que Isso é quase impossível De conseguir, né? Mas isso aí, pessoal Naquele esquema Não esqueça De compartilhar o vídeo Se for útil Não esqueça De dar o joinha aí, não Isso aqui é o desempenho De nova GPU gráfica Do canal aí Valeu Foi Tchau 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 Tchau